Olha eu aqui de novo, cigarro no bolso, long neck na mão Porta aberta, o som no talo, na contramão E o coração no chão, jogado feito um copo descartável pela sua mão E o coração no chão, vivendo disfarçado pra esquecer de uma paixão Tô amenizando a sua falta com a bebida, vou fazer promessa pra esquecer essa bandida E de gole em gole ainda fecho essa ferida, vou sentir saudades mas não vou ter recaída Tô amenizando a sua falta com a bebida, vou fazer promessa pra esquecer essa bandida E de gole em gole ainda fecho essa ferida, vou sentir saudades mas não vou ter recaída Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E o coração no chão, jogado feito copo descartado pela sua mão E o coração no chão, vivendo desfaçado pra esquecer de uma paixão Tô amenizando a sua falta com a bebida Vou fazer promessa pra esquecer essa bandida E de glória em glória ainda fecho essa ferida Vou sentir saudades, mas não vou ter recaída Tô amenizando a sua falta com a bebida Vou fazer promessa pra esquecer essa bandida E de glória em glória ainda fecho essa ferida Vou sentir saudades, mas não vou ter recaída Oh, 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 na-na-na-na-na-na Oh, 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 na-na-na-na-na-na-na Bigode Vinicius Faz barulho pra Marco Aurélio Buen Coisa linda Obrigado, hein Chama Tamo junto